37 anos da universidade, já poderia estar aposentada, mas não consigo me ver assim, sabe? Eu acho que ainda estou contribuindo, eu estou sempre iniciando alguma coisa nova, quando eu fiz meu concurso agora para professora titular, há alguns anos, eu disse assim, a sensação que a banca me disse que parecia que eu estava começando, o entusiasmo que eu tenho pelo curso, pela profissão, pela pesquisa, pela ciência, pelos alunos. Logo que terminei o mestrado, resolvi fazer o doutorado. Então, fui a São Paulo, fiz o doutorado em uma área bem específica na época, e a ideia também era ser professora. E terminando o mestrado, tive a sorte de ter uma vaga aqui na universidade, vim, fiz o concurso, passei e entrei para ser professora, que era o grande objetivo, né? Então, eu tinha, como vivia no ambiente acadêmico, eu percebia que isso era uma atividade que ia me encantar, né? E realmente, eu comecei a fazer, a dar aula, dava aula, e os alunos me estimulam até hoje muito, né? Então, a aula, essa troca com o estudante é muito boa, né? E, consequência disso, já comecei a me credenciar no programa de pós-graduação e começamos a fazer os primeiros alunos de mestrado, né? Desenvolver uma pesquisa específica, bastante compensadora também, muito aplicada, né? Que a gente viu o resultado, trabalhando com medicamentos, trabalhando com estudos de biodisponibilidade, né? Então, o lançamento dos genéricos na época era uma coisa que estimulava muito. E, mais adiante, já entrei como coordenadora do programa de pós-graduação, né? Em 2007, já entrei como coordenadora. E foi outro desafio, porque tu entrar na gestão é outra forma de tu ver uma universidade, tu tratar, tu tem que continuar sendo pesquisadora, continuar sendo professora e desenvolver uma atividade que envolve teus colegas, né? Envolve todo um grupo maior, tanto de alunos como de professores. Isso é um desafio bastante interessante, mas é um crescimento muito grande. Outra coisa que eu fiz rapidamente, que tive sorte de dar certo, fui convidada para participar dos comitês, né? Então, o comitê da CAPES, do CNPq. Na CAPES, a gente envolve... Aí sim, tu aprofunda na área, né? Tu ajuda na criação das normativas, né? Tu tem uma atividade de protagonista naquilo que realmente importa, né? Fazendo coisas que vão dar resultado para a área, para o país, para a ciência. Como eu trabalho com medicamentos, né? Então, a minha disciplina, a disciplina que eu dou na graduação, é controle de qualidade de medicamentos. Então, é avaliar e mostrar para os nossos alunos, formá-los, para saber qual é a condição que eles vão encontrar e como devem ser utilizados esses medicamentos. Isso leva os nossos alunos que vão para o estágio, que vão trabalhar diretamente com a parte dos pacientes, né? E é tão importante o conhecimento de como os medicamentos devem ser tomados, né? Como que deve ser a aderência ao tratamento e por que é importante essa aderência ao tratamento, né? Muitas vezes, assim, nós sabemos da grande importância do médico, do enfermeiro, né? Que são pessoas que estão lidando diretamente. Mas a importância do medicamento que vai, né? Dar o resultado daquilo que é o interesse de todos da área de saúde, precisa ser eficiente, precisa ser seguro, né? E precisa ter eficaz, né? Então, por que nós... Porque não é razão se toma um medicamento. Você toma um medicamento porque tu tem uma doença, porque tu tem uma dor, porque tu tem alguma coisa, e que precisa acontecer o efeito terapêutico. Então, é por essa razão. E nós, farmacêuticos, que somos aqueles que produzimos o medicamento, né? Podemos trabalhar nessa área de produzir, produzir bem feito, e vamos saber se o medicamento, nessa parte de controle da qualidade deles, saber se ele foi produzido e se ele está adequado para ser consumido. Então, isso é um trabalho encantador, no sentido de que o farmacêutico, ele tem que saber que ele tem um papel muito importante junto. Ele é a última esperança de um paciente, por exemplo, de sofrer uma... Digamos, tomar um medicamento de forma errada, né? Ou um medicamento que não deveria ser tomado por esse paciente. Várias coisas importantes que o farmacêutico tem é atuar junto aos pacientes, né? Ao usuário, digamos, dos medicamentos. Então, esse é o papel, digamos, de nós, farmacêuticos, que é o nosso primeiro... Eu acho que nós temos que pensar que esse é o nosso primeiro papel, né? Depois disso, tá? É importante nós estudarmos, nós melhorarmos, nós diminuímos o efeito colateral, a gente diminuímos... Tentar diminuir a dose, né? Porque a dose do medicamento é uma coisa que... Todos os efeitos colaterais que nós sofremos, muitas vezes, é em função da dose, que tem que tomar para dar o efeito adequado. Se nós pudéssemos diminuir a dose e esse medicamento pudesse agir diretamente naquele ponto em que ele precisa atuar, seria muito bom, né? Hoje a gente sabe que vai tomar... Tu tem que tomar o medicamento que ele vai passar, né? Tu tem que tomar o medicamento que é para a garganta, mas ele vai lá no teu pé e vai passar por todo o teu corpo, né? E vai atingir outros órgãos todos. E que, então, estudar isso, fazer com que isso melhorasse, é uma alegria muito grande, né? De ser farmacêutico. A gente fez uma colaboração com a professora da Espanha, né? E isso mudou um pouco o nosso foco daquilo que a gente vinha fazendo, né? Que foi um crescimento, porque a ciência é uma coisa que a gente tem que entender que temos que ser dinâmicos, né? E daí tive a oportunidade de receber uma aluna que foi nosso aluno de mestrado e ela fez doutorado na Espanha, em Barcelona, com a professora Pilar. E ela veio muito cheia de ideias, com vontade de fazer coisas, e aí fiz um projeto que a gente aprovou para pós-doc, né? Professor visitante. Foi um projeto bem amplo, muito interessante. E aí iniciamos uma nova linha, né? Então começamos a trabalhar com antitumorais, nanotecnologia, né? E essa linha, assim, bastante interessante, porque o grupo da Espanha também trabalhava e a gente conseguia materiais que nós não tínhamos disponíveis aqui, então tínhamos essa possibilidade. Por exemplo, a gente começou a trabalhar com células resistentes, né? Que é um efeito colateral, digamos, que na medida que você faz um tratamento antitumoral, com antitumorais, há possibilidade de acontecer da resistência das células. E isso a gente precisava saber se o fato de nós termos transformado esse fármaco, colocado ele num sistema de nano, se a gente conseguia reverter um pouco essa resistência. E nós, para isso, nós precisávamos de células vivas resistentes, né? E esse tipo de cultura nós não tínhamos aqui. E o grupo de Barcelona já estava trabalhando com isso e nos forneceu isso. Então, a gente conseguiu verificar a possibilidade, né? De passar por essa barreira, né? Então, estamos trabalhando com isso. Eu tenho esta colega, que é a Daniele, eu tenho uma aluna de doutorado que terminou nesta linha e está na Alemanha agora, trabalhando lá. E temos mais duas alunas que estão trabalhando, a gente fez uma parceria também com o professor da Química, o professor Oscar, ele faz, ele sintetiza uma substância nova, um produto novo, um potencial antitumoral. E nós colocamos em nano e estamos testando. Está sendo, já publicamos alguns trabalhos sobre isso e está sendo muito promissor, né? Isso é o que a gente, é um desafio novo, né? Mas é também estimulador, porque tem que estudar, se envolver novamente, voltar para o laboratório, né? Ir atrás daquilo que tu não tinha, aquela rotina de trabalho, né? Isso estimula o pesquisador. E isso é compensador, né? A gente ter um curso que é reconhecido, que dá resultado, que transforma a vida de pessoas, né? E isso é transformar muito a vida das pessoas, né? Porque fazer uma graduação já é bastante importante, né? Retornar um profissional que vai trazer resultados para a população é muito importante. Mas essa qualificação mais profunda de fazer mestrado, de fazer o doutorado, de se transformar num pesquisador, que vai poder agir e trabalhar, tanto como docente, como pesquisador em institutos, pesquisador na indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica hoje procura muito o profissional qualificado, que esteja preparado para os desafios que ela tem. Esse é um outro desafio, né? Porque a gente, nós somos uma área bastante... Ela é, em sua grande maioria, mulheres, tá? Mas quando eu olho para as lideranças, não são as mulheres que estão. E eu acho isso uma coisa que tem que ser modificado, né? Porque a competência é tão grande quanto os homens têm a competência para lideranças. Para estar na... Digamos assim, ó... Resolvendo e atuando de forma bem protagonista naquilo que nós temos que trabalhar. E por que não podemos ser líderes e gestoras e estar representando, digamos assim, os grandes cargos existentes, que são aqueles que muitas vezes estão... São os que fazem a diferença, né? Na área, nas pesquisas, né? No andamento, na parte regulatória. Então, isso é importante que nós estejamos presente nisso. E isso é uma coisa que nós, como professores, pesquisadores, formadores de opinião, temos que passar para os nossos alunos, para a formação das nossas alunas, para que elas tenham já esta formação de que os espaços são de todos. É a formação dos alunos, né? É ver o crescimento, a transformação. É o que me deixa feliz, né? Que eu volto para casa achando que eu fiz o que tinha que ser feito, né? A minha missão é essa. E eu digo também para os meus alunos, assim, o que eu quero com vocês? O que é a minha grande vontade? Eu quero despertar em vocês a vontade de querer saber mais. porque eu nunca vou poder, nesse tempo que eu tenho na frente de vocês, no tempo que eu divido com vocês, fazer com que vocês aprendam todo o conteúdo. Eu não quero nem fazer isso, porque é impossível, né? Mas eu quero demonstrar que vocês possam se interessar em querer saber mais. Se eu fizer isso, já fiz aquilo que eu tenho que fazer como missão de professora, né? E eu, assim, dentro da sala de aula, eu me transformo realmente. E a energia que eu troco com esses alunos, a vontade de que eles saibam que eles têm uma formação, que eles vão atrás daquilo que eles vão se realizar por isso, né? Porque quando tu sabe, quando tu tem domínio de alguma coisa, tu fica realizado, porque tu tem segurança, né? De falar sobre aquilo, de trabalhar com aquilo. Então, isso é muito bom, né? Então, nós, como professores, se fizermos isso, né? Se, pelo menos, ensinar os nossos alunos a procurar aonde que eles devem estudar, né? Porque buscar as respostas, saber fazer as perguntas, né? Eu acho que isso aí já é a nossa missão. Eu acho que isso aí já é a nossa missão.